Está no ar o giro dos famosos, o quadro de hoje está revelador. Apesar de ser uma ferramenta incrível, o mau uso do Photoshop pelas editorias de imagens estão fazendo o contrário. Era para mostrar perfeição, mas na verdade só estão fazendo o público notar a grande diferença entre realidade e expectativa. Veja seguir alguns exemplos. Quando Mariah Carey divulgou a capa de seu álbum chamado Number One As To Infinite, a cantora apareceu bem diferente de sua imagem atual. E logo o público percebeu a quantidade exagerada na edição. Mariah está um pouco acima do peso, mas na capa do disco ela aparece assim, poderosa e com curvas de dar inveja a Oscar Niemeyer em seus projetos. Na ocasião ela falou que não havia aprovado o uso do Photoshop na capa, mas o estrago já estava feito. Marina Rui Barbosa também já foi apontada pelos seus seguidores de abusar nas edições das suas fotos. Nesse trabalho feito para uma revista fitness, a Bela Ruiva usa shorts jeans, top branco e um casaco. Reparem só na cintura da atriz. Agora veja como realmente é o corpo de Marina. Ela afirma que tudo não passa de uma ilusão de ótica provocada pela roupa que a deixa com o tronco mais fininho. Haja ilusão, né? Das telenovelas para os palcos, Adam Levine, que é vocalista da banda Maroon 5. O bonitão tem um corpo em dia, todo tatuado e arrasta uma legião de fãs. Não é à toa que ele foi escolhido para ser capa de uma revista mundialmente conhecida. O que ele não sabia e esperava era que suas fotos sofressem. Isso mesmo, sofressem tantas alterações. Dá só uma olhadinha nessa imagem. Onde foi parar uma parte do abdômen do bonitão, gente? Uma que sofre muito com as críticas dos internautas é Preta Gil. Em várias publicações ela é vista assim, com o rosto completamente branco. Erro de mão cheia, não é mesmo? A foto de Carol Castro também não escapou dos perseguidores. Essa aqui os editores deixaram a atriz com a pele maravilhosa. Diminuíram as gordurinhas e ainda removeram a tatuagem da morena. Essa muita gente lembra. Suzana Vieira é super animada e foi convidada para uns cliques por uma revista nacional. Os editores deixaram a veterana com um corpo incrível. Mas dias depois, a Suzana foi flagrada na praia do Rio de Janeiro usando o maiô e revelando a real silhueta. O Giro dos Famosos fica por aqui. Até semana que vem! E aí Tchau